Olha, eu quero morrer amigo de vocês, tá? Quero morrer amigo de vocês. Aí, Bagual, agora eu vou te mostrar, Bagual. Ah, já mostrei. Você viu o vídeo do seu bonecão de posto? Você viu? Eu vi o bonecão mesmo, eu olhei lá quando tu falou. O bonecão de posto. Acabou de chegar o bagulho, chegou tudo, meu Deus do céu. Ô, Bagual, agora você tem que estar na próxima, cara. Bora, vamos nessa. Mas eu não vou mostrar o meu popô, não. Vai, vai, sim, vai, sim. Ah, não, vou, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Olha o bonecão de posto, chat. Vou mostrar de novo aqui. Olha o bonecão de posto. O que é isso? Nossa, gente. Vem, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas eu vou ter que ir, gente. Eu tenho que ir. Amanhã eu tenho um negócio, eu tenho um compromisso, sério. Amanhã eu tenho um compromisso. Eu não dormi ainda de ontem pra hoje. Ô, Bagual, você repara que a gente tá se abraçando aqui, faz sete horas. Imagina, eu tô se divertindo. Eu tô aí com medo, cara. Se eu for... Fica mais um pouco que vai ter mais vídeos. Ai... Olha o bonecão de posto. Olha o bonecão de posto. Olha aqui. Olha o bonecão de posto. Bobão. Lerdão aqui. Lerdão. Paga de crédito. Hahaha. Ai... Olha aqui. Lerdão. Lerdão, povo. Ó, o cara nerdão, ó. Olha lá. Hahaha. Ele anda desse jeito da vida real, tá? Olha lá. Ai, ai. O padrão vai ganhar um AVC, velho. O padrão vai ganhar um AVC. Ai, deixa ele empadar ali. O padrão vai ganhar um AVC, de tanto rir, cara. Que isso. Ó, o cara bebeu de se cagar nas calças, que isso. Vou voltar pro RP. Vou voltar pro RP aqui, cara. Vambora. Cara, deu saudade já. Foi muito bom mesmo. Vou te falar, viu? Cara, isso foi engraçado. Renovou a energia, né? Renovou, renovou. O foda foi só ficar duete agora. É. Não, eu assim, eu vou ter que ir, né? Que amanhã eu tenho compromisso. Eu tô com sono. Eu não dormi ainda. Deixa alguma garagem aí, pô. Que compromisso, cara? Vamos gerar roleplay aqui, ô, delega. É, cara, vamos gerar roleplay, cara. Gerar roleplay, cara. Qual que é teu compromisso? Vai botar a lanterna no carro agora? Eu não tenho tempo de morro, cara. É. Ô, bagual. O delega comprou a permitação, cara. Sem farol. Como assim sem farol, cara? É, o dele não tem farol. Passaram perto, delega. Pela bolha. Não dá pra dirigir de noite, delega? Como é que é? Não tem farol no carro. Não tem nada. Ô, bagual, bagual. Por isso que ele tem morando a vihora, cara. Pra chegar. Eu não acredito nisso também, pronto, ligado. Eu não vou aguentar. Ô, bagual, falando sério. Não dava pra ver nada, cara. O abençoado foi dirigindo. O bicho é o toque. Eu demorei mesmo pra dar isso, cara. Eu falo mesmo, falo mesmo. Caiu a noite, meu irmão. Eu tinha que vir na bucha dos caminhões, cara. Tu veio só na escola, do delega. Meu Deus. Nossa senhora. O pai dele tentou me ajudar de tudo quanto é jeito, tadinho. Olha, delegado, tu comprou o carro. Tu nem verificou se os farol ligam. Tu só foi lá e pagou. E é meu. Azar. Guerra é guerra. Ele falou que deixava mais bonito. Eu acreditei. Cara, olha. Eu preciso comprar comida aqui, cara. Pit stop só, patrão. Agora. Agora é só no pit stop. Tiraram agora o last train de vez mesmo? Tiraram, tiraram, chefe. Você vê, né, cara? E nós estávamos com a ideia aqui, né? Bando de safado. Tá linguiçeta, né? Safado. Será que não vai contar linguiçeta ainda, delega? Cara, eu vou te falar. Linguiçeta não, cara. Mas deixa eu te falar aqui. Parece que o... Nossa, olha o que o Red fez. O quê? Não olha, não. Na verdade, não olha, não. Mas parece que colocou. Espera aí. Esse cara está querendo. Não vai olhar, hein? Não vai olhar. Esse cara está querendo, viado. Espera aí. Que fumou, chat. Eu não fumo nada, não, velho. Nem gosto dessas merdas. Deu crise de riso só, velho. Quando me dá crise de riso assim, é foda. Às vezes as coisas nem têm graça, mas eu estou rachando o bico. Ele postou e apagou? Ele não larga, ele não é bobo, velho. Cadê? Não dá tempo nem de ver, velho. Não vi nada. Cara, eu não achei nada não, viu? Eu também não vi. Não vi nada. Obrigado.